É isso aí rapaziada Aqui ó, já vamos dobrar aqui ó Pra gente ir já pra casa do Pepe Tamo pronto hein Palmeiras Hoje Vou pegar aqui ó, essa caixinha aqui ó Vou pegar a brejinha aqui Rapaziada, chegamos na casa do Pepe Será que ele vai liberar pra nós? Vai liberar pra... Libera aí pra entrar mano Ai rapaziada, tamo pronto hein Especial hoje ó E aí Pepe Como é que tá essa pressão aí hein Puta cara, foda hein mano Tá foda, tá foda hein Pressão, jogo importantíssimo Jogo importante hein rapaziada Quase que tem um ataque cardíaco aqui E a mudança no time aí, teve mudança no time aí hein Cara, eu acho que... Bom, vinha do Diogo Barbosa Não tem como né Já tava bem previsto Era só ele se recuperar pra voltar É... O Luan no Felipe Melo Eu acho que a dúvida era entre ele e o Vitor Hugo Mas o Luan ele tinha entrado nos dois últimos jogos Então acho que todo mundo já esperava A mudança aí que ninguém esperava é o Zé Rafael no William Eu acho que mais foi com o jogo Que o William cara, no último jogo foi muito mal né Errou gols e não teve uma atuação boa Então acho que foi por isso que o Lúcia preferiu o Zé Rafael Vamos torcer pro Zé entrar bem e o time concentrado E vamos que vamos É isso aí, vamos embora, vamos embora rapaziada Tá foda hein Quer dar palpite hoje ou não? Eu vou 1x0, já falei 1x0 2x0 E você aí rapazinho? 2x0 e Palmeiras também 2x0? 2x0 Demorou mano Olha que lindo que tá isso aqui hoje Olha que bancada da TV OV verde Tá lindo hein Vamos porra! Calma Pepe Vamos porra! A Palmeiras! Ainda mais a sua atenção Gente aí que a bola rola Rola em jogo pra você ligado na Globo A decisão está no ar Corinthians e Palmeiras Vamos jogar a bola Vamos jogar a bola Bater na bola e jogar pra longe Legal, olha aí o lance de dor O antigo teve que ficar do livreiro né Nossa, ele deixou muito isso mano Pô, vai tomar no tem vale essa porra Foi falta caralho Ah porra, vai tomar no cumpro A bola tava com o Ramires Ele foi agarrado A hora que ele conseguiu o passe Então a bola com o Ramires Continua jogando Ah, vai tomar no cumpro E aí? Como? Ele tá continuando? Puxou o cara velho Como desiste? Meu Deus do céu Cara, o cara inspirou a imagem velho Ah, meu Deus do céu Cara, que grande pezinho não é esse? Os dois são bons jogadores O Patrick e o Gabriel menino Vai, Céssio E aí? Pô, cara Patrick, deixa o Patrick bater Deixa o Patrick bater Deixa o Patrick bater Ele vai esquentar esse queixo no live aí Tá apostando em quem? Tô apostando no Patrick Deixa eu ver se eu ganho o verbo Partiu Patrick e bateu Acabou batendo a bola no Luiz Adriano Bateu na barreira da própria carreira do Palmeiras? Aí é questão do caralho Mas a barreira tá ali Mas a barreira do Palmeiras tá ali Mas é atrapalhar a visão Quando eu for chutar a ave Mas ele é vivo Porque agora não corre A bola no chão O nosso medicamento é bom Tem qualidade A bola no chão O lançamento tem É uma arma o lançamento É Tem outras É rápidas Mas, mano, não muda a hora Ah, vou empartar Olha, eu vou chamar o Samu Bola? Aí o número de votos cometidos Ei! Ah, Luiz, mano Não parou, Luiz Essa bola é mais bonito, cara Lançamento é bom pro Luan Ramiro Em posição normal Batou de canhão Ah, vocês tão brincando Vocês tão brincando E deixaram esse maluco demorado Que isso, mano Rô, infantil, mano Caralho, Palmeiras Que isso, mano Até o Luiz Adriano Tá bem aqui Na defesa Olha a bola pro Jô Tentou bater o Vitor Ah, vocês tão de sacanagem Caralho Vocês tão de sacanagem comigo, mano Porra, velho Falta de atenção de novo, mano O cruzamento foi bom do Luan Do miolo da defesa do Palmeiras Vamos, vamos, Luiz Ah Vai, Luiz Caralho Boa, velho Demora, mano Boa, Boa, Boa Boa, Boa, Boa Boa, Boa Boa, Boa Bela bola, menino Bela bola, porra Caralho, que lindo Luiz 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 Atenção, caralho Essa bola é pra você chegar na frente do zagueiro, porra Caralho Do Corinthians Se teve ou é, velho Fala pro Lino, porra Gabriel Menino Combrança é fechada Ah, papai Papai, papai Meu Deus do céu, cara Que pariu Que pariu Quanto é que o Corinthians teve? Três boas oportunidades Vamos, Luiz Você vai ganhar, Luiz Você vai ganhar Vai ganhar Ei Ah Primeiro jogo vai chegando a 40 minutos da etapa inicial Segura uma bola Esquentou o clima É isso, Luiz Tá no meio dele Vai tomando Bem trabalhada Ah, que que foi Caralho E aí, tiozão E aí, filho da Filho da Vai tomar no Soco Ele deu soco, cara E aí, cara Seu filho da E aí, tiozão Deu soco no maluco, hein Sem aglomeração E agora Ai, se passasse Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tava sozinho O maluco caiu E não acaba mais um E aí, menor Como é que tá esse final de primeiro tempo? Tá foda Tá foda É, rapaziada E o Pepe? Como é que tá, Pepe? Esse jogo Pra cardíaco, né, mano? Parece que a qualquer momento Eu vou ter um ataque cardíaco Foi foda, hein, rapaziada O primeiro tempo Teve lá E cá, né? Cara, o Palmeiras Ele Ele Tá pecando Em alguns momentos Tipo, de querer Toda hora lançar Tá ligado? É uma jogada boa do Palmeiras Só que toda hora não O Palmeiras com a bola no chão Principalmente com esse meio de campo Que no momento Vem dando certo Menino Patrick de Paula Jogando bolão Ramires jogando bolão O time do Palmeiras não tá mal Só que tem que colocar a bola no chão Palmeiras é melhor tecnicamente Então, colocou a bola no chão Vai achar a chance Não pode, né? Não pode deixar aquele espaço Que acharam lá no... Que o Everton fez uma certa defesa Cara, vou dar um destaque Porque é uma defesa Cara, de verdade Fazia tempo que eu não vi uma defesa Tão importante como o Everton Foi muito difícil E cara, vamos ver se o time Volta pro segundo tempo Desse jeito que terminou Indo pra cima Isso é bom sinal Quando o goleiro pega assim Muito É bom sinal Tem que colocar o pé É clássico, velho Tem que dividir, mano Tem que dividir É isso, velho Mandar um abraço também Pra rapaziada lá do grupo Do WhatsApp Do Seja Membro Você que não é membro Vai lá Corre Clica aqui embaixo Tá escrito Seja Membro Demorou, rapaziada? Um abraço lá Pra pessoal do WhatsApp, hein? Muito, muito bom Comidas Que isso, velho É sempre esse maluco, mano Sem bola, tio Vai conseguindo recuperar a posse de bola A posição é boa do Rony Vai no fundo Ah Cacique, ele é um burrinho, velho Vai burrinho, velho Essa é a verdade Ele vem no Rio, mano Mano, se ele tem velocidade, mano Vai pra dentro, então, mano Tenta tocar, tá ligado? Bote Ei Ei Puxa, puxa, mano Puxa, porra Último homem, mano É o último homem, velho Puxa, hein, velho Ô, mano, tá tocando Tá de frente pro gol Vai fazer o gol, mano Ele tirou, ele tirou Não, mas se liga Ele faz assim, ó Coríntios da barreira Rapaziada do Palmeiras na frente O Klaus autoriza É Bruno Henrique ou Patrick É Bruno Henrique Partiu, bateu Olha, moleque Que pariu Bolão, bolão Não, mano Não, Xinguro Pelo amor de Deus, cara Venda esse carro, Palmeiras Puta, que pariu, velho Eu vou provar o carro, Palmeiras Caralho, a bola não sai Ei Caralho, que isso, mano Olha isso, velho Vai tomando cor Expulsão isso aí, velho Ah, que isso, mano Amarelo, meu Deus Caralho, o que o cara precisa fazer pra ser expulso, mano Se é o Felipe I, é da hora, velho Vem, vamo lá Ah, não, aqui, caralho Calcanha, chuta, amigo Puta, que pariu Ah, mano, o Palmeiras tem que ter calma, mano É muita formação pra concluir a jogada, mano Cara, esse aí tá com o espaço, mano Olha no chão Pensa, olha Acaricia Caralho, mas é Cint, caralho É 55 a 46, mano O começo do país que o Palmeiras tá com medo de atacar, tá ligado? Primeira partida decisiva Sério mesmo, o Luiz Adriano Eu não critico esse maluco nunca Porque, velho Ele não recebe uma bola, mano Porra, é impressionante O cara corre pra um lado, corre pro outro Não recebe uma bola pra finalizar, mano É isso, rapaziada Final de jogo, 0x0, né Segundo tempo foi meio... O Palmeiras dominou, mas o segundo tempo é a minha opinião, né O Palmeiras conseguiu mais ficar com a bola, né Não deixar os caras jogar O que você achou, Pepe? Cara, segundo tempo perto do primeiro Foi abaixo pros dois times Os dois times não criaram o segundo tempo Eu acho que os dois times tiveram mais medo de atacar do que outra coisa E o Palmeiras, que é pior pra isso Porque o Palmeiras tem mais qualidade Você vê que quando o Palmeiras colocou a bola no chão Criou alguma jogada, tipo, de perigo pro Corinthians Mas aí eu não entendo Porque aí o Luiz Adriano tirou o Luiz Adriano Pra colocar o Willian Que é um jogador mais móvel, mais rápido E a bola começou a ser cruzada pro Willian Pô, é um cara... Se é bola no chão e toque rápido O Palmeiras precisa fazer isso E precisa chutar, né O time que não chuta, não faz gol Então é isso Pô, é o básico Cria Chega lá frente e chuta Se o Palmeiras não finalizar O Palmeiras não vai fazer o gol É isso aí, rapaziada O Pepe tá nervoso, hein, Pepe? Então, sábado, tamo aí de novo Deus quiser Com a vitória do Verdão Você que não é inscrito no canal Se inscreve aí também Você que não é membro do canal Se inscreve aí pra ajudar a gente Entra lá no grupo do WhatsApp E é nóis, rapaziada Até sábado, hein Valeu